Olá pessoal, meu nome é Rogério, mais conhecido como Tio Roger, faço parte da equipe de recriação aqui do Sesc Iparana e hoje vim trazer uma proposta de brincadeira para você realizar aí na sua casa junto com a sua família. Se liga nos materiais! Uma garrafa pet, pode ser de 2 litros, um cordão, pode ser 60 centímetros, uma tesoura sem ponta, duas folhas e uma fita. Legenda por Sônia Ruberti